Música Comando baseado, baqueando o morro Tô de F-800 com a mina do céu Leopolda, Góquita na cinta e o balão na orelha O perfume é o 2-1-2 e o belo carone Leireiro, camisa do Flamengo, com meu fulgo nas costas Sou o terror das novinhas, é isso que ela sempre gosta Faz o 3 e vem, novinha debochada Como diz o F.E., quase que perdia Minha caga, sabadão, tem vale, a favela tá posta Piranha vem da caixa d'água só pra me dar a xera Piranha vem do castelar só pra me dar a xera Piranha vem do rozeirão só pra me dar a xera Se tá procurando putaria, eu vou te levar nessa rologinha O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria Se tá procurando putaria, eu vou te levar nessa rologinha O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria Aperta o meu fulgo de cantinho, você vem rebolando Eu não aguento em nossa ansa Aperta o meu fulgo de cantinho, você vem rebolando Vou dancer, não aguento em nossa ansa Os criados aguentem nossa ansa Vou dancer, não aguento em nossa ansa Os criados aguentem nossa ansa Comando baseado, baqueando o morro Tô de F800 com a mina do céu Leopolda, água que tá na cinta e um balão na orelha O perfume é o tio Antio e o belo caroline E a camisa do Flamengo com meu fulgo nas costas Sou o terror das nove, é isso que ela sempre gosta Faz o três e vem, novinha debochada Como diz o FPL, quase que perdia Minha carga sabadão tem vale, a favela tem festa Piranha vem da caixa d'água só pra me dar a xera Piranha vem do castela só pra me dar a xera Piranha vem do roseral só pra me dar a xera Se tá procurando putaria Eu vou te levar nessa rologinha O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria Se tá procurando putaria Eu vou te levar nessa rologinha O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria Aperta o meu fulgo de cantinho e você vem rebolando Eu não aguento nossa anção Aperta o meu fulgo de cantinho e você vem rebolando Vou dancer não aguento nossa anção Os criála aguentem nossa anção Vou dancer não aguento nossa anção Os criála aguentem nossa anção O baile de fome ela é verdadeira putaria O baile de fome ela é verdadeira putaria